Das biografias aos apanhados históricos, dos livros de ficção científica aos didáticos, o jornalista Tafarel é bem eclético com gêneros e estilos literários. O hábito pela literatura foi incentivado pela mãe na infância. Comecei ali mesmo com a minha mãe, me ensinando antes mesmo de entrar na escola. E comecei assim, antes era folheando alguns livros, alguns gibis também, mas não era muito o que me interessava. E as revistas já me chamavam mais a atenção. Aí quando eu passei a realmente adquirir o gosto pela leitura completa mesmo dos materiais que eu vi em revista, eu comecei a ler mais livros. Com mais de 50 livros em casa, o jornalista revela que para manter o gosto pela leitura, recorre sempre às lojas de sebo. Uma alternativa econômica e viável para quem lê sempre. Os sebos já vêm um pouquinho mais tarde, na época da faculdade, que houve mais necessidade de aquisição de livros mesmo, por conta dos estudos. Aí eu passei a frequentar. Anteriormente era mais sebos online, porque onde eu morava não tinha uma livraria. E depois que eu me mudei para Uberlândia mesmo, eu tive acesso a um espaço físico mesmo. Preços mais acessíveis, obras diversas. Nesta loja de sebo são mais de 80 mil obras literárias. Chega até 70% mais barato do que livro novo. E também porque tem vários títulos que já saíram de edição. Então tem alguns títulos antigos, algumas obras raras, que tem a possibilidade da pessoa estar encontrando no sebo. Mas a realidade da leitura no Brasil é preocupante. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura, no país, realizada pelo Instituto ProLivro em 2012, cerca de 85% das crianças até 5 anos afirmaram que nas horas vagas gostam de assistir à televisão. Apenas 28% citaram a preferência por ler um livro. Em média, o brasileiro lê apenas 4 livros por ano. A falta de incentivo é o principal problema. De acordo com especialistas, a educação e sua qualidade estão ligadas diretamente à motivação desde cedo. Fazer a criança perceber e ter a leitura como algo que pode estar na nossa vida, no mesmo patamar, por exemplo, dos jogos esportivos que você assiste, dos joguinhos que você faz em casa, de dama, de torrinha, de não sei o que mais, dos videogames. E eu acho que o importantíssimo é mostrar a leitura como fonte de prazer, como fonte de lazer. Não fazer da leitura um trabalho, mas alguma coisa do que nós tiramos prazer. E o que não faltam são dicas para estimular a boa leitura. Você tem material vastíssimo pra leitura. Primeiro, você tem histórias. Você tem contos infantis, sejam os tradicionais, sejam muitos escritos modernamente. Mas também a gente deve propiciar a leitura de material não narrativo, quer dizer, de textos expositivos, de textos do tipo, por exemplo, grandes invenções, tem esse tipo de livro pra criança. Como se faz, como funciona. Livros sobre plantas, sobre animais, livros sobre astronomia. Quer dizer, há muitos livros destinados à criança que são bem interessantes.